Bora time! Aqui com a rainha das massas e dos recheios diferenciados, Niki Silvério, nessa aulinha, nessa aulinha gata, nessa aulona top estouro nunca no Brasil. Eu vou ensinar pra vocês a massinha esponja feita com creme de leite para fatias gourmet. Então bora time! Aqui na minha batedeira comecei adicionando os ovos, eram pequenos, então eu tive que utilizar 5. Coloquei açúcar refinado, mas você sim pode utilizar o cristal e vamos bater por aproximadamente 10 minutinhos até atingir o famoso ponto de bico cremoso da Niki, top estouro. Enquanto os ovos batem, vamos preparar o creme. Aqui estou utilizando uma caixinha de creme de leite, vou adicionar óleo, um pouco de leite e um pouco de essência de baunilha branca a gosto. Vamos misturar tudo muito bem, até ficar um creminho assim, um líquido né, mais homogênico, mais maleável pra gente adicionar nos ovos. Tudo muito bem misturadinho, vamos voltar para os ovos. Então aqui meus ovos foram batendo aproximadamente 10 minutinhos e ele tem que ficar com essa característica, com esse ponto de bico cremoso. Fica exatamente dessa forma. Niki, eu não consigo chegar nesse ponto, é os ovos gata, é os ovos gato, não é a batedeira afins, é os ovos, tem que conhecer as características dos ovos. Vamos voltar a ligar a batedeira no mínimo e vamos adicionar os líquidos. Terminou de adicionar esse creme, desliga a batedeira, não continue batendo, tá? Simplesmente vai ali, desligue, ok? Ok. Vamos para os secos. Vou utilizar farinha de trigo sem fermento. Niki, posso utilizar com fermento? Não, sem fermento. Siga a receita, tá? E vamos mexer delicadamente com o fuê para evitar de perder o volume. Prestem atenção, os nossos ovos estão pesados, então vocês tem que conhecer também isso. Por que, Niki? Porque ali contém creme de leite. Ele é bem mais pesado, por exemplo, do que a gente colocar uma água ou um leite. Então, certamente, os nossos ovos estão, ali o creme, né, com os ovos, estão mais pesados. Então, a possibilidade de perder o volume se você mexer muito rápido, de qualquer jeito, é bem grande. Então, tem que mexer com mais cuidado ainda, devido os ovos já estarem pesadinhos. E vamos sempre peneirando e mexendo delicadamente. Gente, para fazer essa receita, né, essa massinha, eu utilizei o creme de leite com 17% de gordura. Que é o mais padrão que vocês vão achar aí. Mas se você achar com 20, com 30%, é melhor ainda, tá? Agora, aqui com o finalzinho da minha farinha, eu já venho adicionando fermento. Porque aí a gente já vai envolver tudo junto, aquele restante da farinha com o fermento. Então, vai mexer uma vez só, tá bom? Vamos mexer tudo muito bem. Olha só que linda a massa, gente. Perceba que eu não perdi muito o volume da massa. Então, assim, se você começa a mexer a sua massa e lá no início você já perde muito volume, alguma coisa de errado já não estava certo, tá? Então, você já começou errado. A gente só perde o volume mesmo da massa lá no finalzinho, tá? Isso aqui é obrigatório, gata. Eu falo pra vocês, não discuta comigo. Você vai fazer, ah, não é porque se você quer ou não. Você vai fazer e pronto, final. Vai pegar uma colher de silicone e certificar que o líquido foi muito bem envolvido. Trazendo de lado fundo para cima, tá bom? Sempre você vai fazer esse procedimento, tá bom? Eu tô vendo todo mundo fazendo aí agora. Eu vejo o vídeo, o pessoal fazendo massa agora, falando assim, ah, agora você pega uma colher de silicone e tira todo, né? Não sei se vocês já viram. Eu falei, ah, ninguém falava isso. Agora tá todo mundo falando. Assiste os vídeos da Niki e faz a mesma coisa agora. Ah, aprende, né? Tem que aprender, gata, do que é do Brasil. Agora vamos aqui com a forminha, né? Untei com margarina e farinha no fundo. Adicionei a minha massinha. E vou levar para o forno pré-aquecido a 170 graus, aproximadamente uns 60 minutinhos, tá? E olha só o escândalo da nossa massa, gente. Top estouro. Pense numa massa maravilhosa, cheirosa, gostosa. Você pode saborizar. Colocar a essência de abacaxi, de cereja, afins, tá? Eu utilizei a de baunilha mesmo. E olha só que massa linda, gente. Olha que coisinha mais linda, ó. Ai, que coisinha, ó. Nuca do Brasil, estouro. E olha só como que ela é bem estruturada. Olha, aperta a massa. Olha, gente, parece um algodão, né? Parece um colchãozinho, assim, ó. Uma esponja mesmo, né? É uma esponja. Olha só que linda. Olha isso. Você faz isso com qualquer massa? Você faz? Nuca do Brasil, gata. Só com as da Niki, que a Niki é poderosíssima. Nós somos, né? Eu e vocês agora. Olha isso, que lindo, maravilhoso, gente. É uma massa que serve para todos os tipos de bolo, tá? Eu utilizei para fazer fatias gourmet, mas serve para todos os tipos de bolo, incluindo bolo de... Niki, eu posso fazer bolo de andares? Gata, até de 10 andares, Duca do Brasil. Pasta americana, sim. Gente, é uma massa estruturada. Olha isso, que coisa mais linda, a textura. Niki, a cauda, ela aguenta, suporta bastante cauda também, mas não encharca tanto, gente, que é deselegante. Que ela massa, que é aquele monte de cauda, tá? Maneirado. Olha isso, que lindo, gente. É muita perfeição em um único só lugar. Que você só acha onde? Aonde aqui? Com a Niki Silvério. Aonde você vai encontrar uma aula mais top que a outra, tá? Nunca do Brasil. E nada de clichê. É só destaque. Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, que é assim, ó. Vou dar um puxão de orelha, na verdade, que eu sou dessas. Vocês têm que parar com essa mania de ficar me mandando mensagem. Niki, eu posso tirar isso? Niki, eu posso substituir isso? Gente, só siga a receita, cara. Pelo amor de Deus. Gente, é uma decepção para qualquer chefe no planeta Terra. Criar uma receita e na hora que posta, a pessoa fica, eu posso tirar os ovos? Sim, sim, eu tô falando, vocês acreditam? Eu posso tirar isso? Eu posso tirar aquilo? Gente, simplesmente não faça, tá? Se não for seguir a receita, não faça. Ou então vai para um outro vídeo que não tem aqueles ingredientes. Que aqui tá cheio de vídeo, tá? Nunca no Brasil. Gente, esse foi o resultado da massinha. Eu recheiei com meu recheio exclusivo de doce de leite. Nossa, esse recheio mudou a minha vida. E o meu recheio de beijininho, que é um recheio exclusivo de ninho com coco. Inclusive, ainda está aberto as inscrições para você adquirir o meu livro Recheios Lucrativo, os mais mais. Onde você vai ter acesso a todos esses recheios exclusivos. Gata, você pode rodar aí o YouTube. Pode rodar qualquer rede social, que você não vai achar esses recheios. Ah, eu achei um recheio de doce, mas não é esse. Ah, eu achei um recheio de coco, mas não é esse. Esse só quem tem a receita sou eu, gata. Foi criada aqui, Nick Silvério. Ah, criadora sou eu, gata. Só quem tem essa receita registrada é o registro, né? Que eu registrei. E é o Nick Silvério, o lucro do Brasil. Então, aproveita que o livro Recheios Lucrativo está pela primeira vez na Black. Pela metade do preço, tá? Primeira vez. Eu não ia colocar, mas coloquei pra vocês esse ano. Então, acesse aqui o link na descrição e garanta a sua vaga dentro do Grupo VIP. A Black vai acontecer agora em outubro. Então, se você está tendo essa oportunidade de assistir esse vídeo agora em setembro, gata, você está estourando no norte. Bora lá para garantir o seu livro digital com várias receitas exclusivas pra você estourar aí na sua confeitaria, tá bom? Beijo, Luiz. Até a próxima. Fui! E aí E aí Tchau, tchau.